Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre Cobra Kai, vou falar sim, se reclamar eu falo de novo, porque esse canal aqui é o canal que mais fala sobre Cobra Kai no YouTube, galera. Pode pesquisar aí, nós abraçamos essa causa e vamos sempre trazer novas informações dessa série maravilhosa pra vocês, sempre em primeira mão e eu já tenho algumas informações novas aqui, galera. Se liga nesse vídeo porque hoje eu tenho aqui parte de uma entrevista com o Ralf Macchio, eu tenho também uma entrevista com o William Zakba falando um pouquinho sobre a terceira temporada, eles não podem falar muito, mas alguma coisa deu pra extrair e isso ligado a algumas teorias que já estão rolando, nos dá aí uma nova perspectiva do que pode acontecer na terceira temporada. Então é isso, vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes, aquele recado rápido pra gente bater as metas aqui do canal, galera. Se inscreve aí e ativa as notificações, a gente precisa fazer esse canal crescer e fazer todo esse fandom de Cobra Kai receber os nossos vídeos, meus amigos. Então se inscreve no canal e ativa aí as notificações. Muito bem, vamos lá. Em uma entrevista recente pro Conan O'Brien, o Ralf Macchio, o nosso Daniel LaRusso, deu algumas informações aí sobre o que vai rolar na terceira temporada. E ele confirmou de que realmente a produção da série foi para o Japão, foi para Okinawa gravar as suas cenas, rodar as suas cenas da terceira temporada. Dando a entender que boa parte da terceira temporada vai sim se passar em Okinawa. E o Ralf Macchio também confirmou aquilo que já estava rolando antes, que realmente o Daniel LaRusso vai mergulhar nas origens do Miyagi-Do Karate. E nas origens do Sr. Miyagi, provavelmente. Então isso pode trazer muitas revelações. E quem será que vai para Okinawa junto com o Daniel LaRusso? Mas o que nós sabemos é que realmente boa parte da trama se passará em Okinawa, no Japão. Ralf Macchio também declarou que serão reveladas muitas novidades, muitas coisas novas. Coisas novas tanto para o Daniel LaRusso quanto para nós, para o público fã desse universo Karate Kid Universe. Então teremos muitas novas revelações aí que podem trazer consequências para a série. O Ralf Macchio também declarou todo o seu esforço físico e as dores no corpo que ele sentiu, porque a terceira temporada exigiu dele um pouco mais do que as anteriores, com relação ao vigor físico necessário para as cenas. Então agora vamos analisar alguns pontos da segunda temporada, para a gente ver o que faz sentido e o que não faz sentido. No final da segunda temporada, a Amanda, a esposa do Daniel LaRusso, fala Isso tem que parar. Chega de Cobra Kai. Acabou. Seriam estes os sinais de que Daniel LaRusso também vai perder a esposa na terceira temporada? Olha, meus amigos, o Daniel LaRusso já tem esse legado de perder as pessoas que ele ama por causa do Karate. Isso também pode ser explorado, mas também não tem nada confirmado, é só rumor. O Johnny Lawrence, o William Zabka, também deu uma declaração recente falando um pouco da terceira temporada. Todos eles não têm autorização para falar nada da terceira temporada. Mas o que ele pôde comentar foi o seguinte. Ele disse que a terceira temporada vai mostrar o Johnny Lawrence lidando com todas as consequências que aconteceram no final da segunda. Isso não é novidade para ninguém. O ponto aqui que eu acho que vale uma reflexão é, o William Zabka disse que o Johnny Lawrence vai ter o seu jeito de lidar com essas consequências. E isso também já gerou muitas teorias nos fóruns internacionais. A principal teoria que mostra é que, após o final da segunda temporada, ficou muito claro que o Johnny Lawrence começou a desapegar das coisas relacionadas ao Cobra Kai. Ele entregou a chave do Dojo para o Crazy, ele abandonou o carro, que era um símbolo, tem uma simbologia nessa cena, e aparece ele na beira da praia desapegando de Cobra Kai. Então, a gente não entende se ele desapegou ao Cobra Kai ou ele desapegou o seu estilo de vida por causa das consequências da segunda temporada. E a teoria diz que o Johnny Lawrence vai mergulhar no abismo da depressão, que ele pode, inclusive, ter problemas de alcoolismo. E vocês adivinhem quem pode salvar a vida dele? O Daniel LaRusso. E essa mesma teoria diz que o Daniel LaRusso vai levar o Johnny Lawrence para Okinawa para mostrar ao Johnny as verdadeiras origens do Karatê do Sr. Miyagi. Toda a essência do Karatê e como ele serve para melhorar a vida das pessoas e não só trazer as glórias das competições. Essa teoria faz bastante sentido, galera, pra mim. Mas uma outra teoria também é que um possível filho do Sr. Miyagi, que estava perdido, pode vir a aparecer. E isso, o teaser da terceira temporada já deixa alguma coisa no ar, porque nós teremos alguns segredos do Sr. Miyagi que não haviam sido revelados. E o próprio roteirista também já comentou que essa terceira temporada vai para alguns caminhos imprevisíveis, galera. Então também pode ter alguma coisa ligada a um possível filho do Sr. Miyagi. Outra informação também que não é tão legal é que uma das personagens mais legais desses novos personagens que foram apresentados, a Aisha, ela está fora da terceira temporada. E todas as informações que eu obtive aqui é que ela estaria com um problema de saúde que não foi revelado e que a atriz estaria criando alguns mecanismos de financiamento coletivo, algumas ajudas dos fãs para pagar as suas despesas médicas. É muito triste isso, galera. A gente não sabe, infelizmente, o que vem acontecendo com a atriz. O que a gente sabe é que ela não está na terceira temporada. E isso também pode sustentar o fato da própria terceira temporada estar sendo rodada na sua grande parte no Japão, o que não faz sentido com o arco da personagem que está realmente ligado ao Cobra Kai que vai ficar nos Estados Unidos. Então a ausência dela na terceira temporada pode ser por questões de saúde e porque a trama também não necessitaria 100% da participação dela. E as outras teorias que tem também é sobre o retorno da Ali, sobre o retorno do Chozen, mas isso vocês conseguem conferir nos vídeos anteriores aqui do canal. Essas são as últimas informações. Eu espero que vocês gostem dessas informações. e eu conto com a participação de vocês aqui nos comentários. Também eu peço que vocês indiquem esse vídeo para novos amigos, para que novas pessoas venham se inscrever aqui no canal. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!